Na rua 64, no bairro Novo Aleixo, a sigla de uma facção criminosa e avisos para quem passa na área. No mesmo local, mais uma execução na zona norte da cidade. Luiz Fernando Rolim de Matos, de 22 anos, foi assassinado a tiros neste domingo. Familiares, quando souberam da morte do jovem, ficaram inconsoláveis. Segundo informações da polícia, o jovem foi assassinado por ocupantes de um carro de cor prata que passaram na rua e atiraram diversas vezes contra ele. Luiz Fernando foi ameaçado por um traficante. A princípio, as informações que foram nos repassadas dão conta que ele teria sido ameaçado por um traficante, uma pessoa vinculada ao tráfico de drogas, inclusive supostamente teria tentado executar ele alguns meses atrás e agora todas essas linhas de investigação vão ser levadas em consideração para que a gente possa tentar elucidar o caso. As informações já foram repassadas, inclusive, para o Centro Integrado de Comando e Controle para verificar a possibilidade de identificar esse veículo através do cerco eletrônico. Equipes da 27ª Companhia Interativa Comunitária também fizeram buscas na área para identificar o carro utilizado pelos assassinos. Luiz foi atingido por tiros na cabeça e nos braços. O corpo dele foi removido pelo Instituto Médico Legal.